Vamos pegar o outro vídeo, vem gerar com o novo avião. Vem! Vô! 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 Se essa parte chega, eu vou na nex, o negócio tá morrendo, mas galera da arte. Vem com o noivo, vem com o noivo, assim ó. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero o quê? Sangue! Quero ver, quero o quê? Sangue! Oh! 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 Boa! O que se a fazer nada meu verdade já temensão, tá ligado, guardam as pragas. Do Go! Do Go! Do Go! Eu peguei kein Satisfação na sua quebrada pela Zona Leste. Ser maior campeão e não sabes como começa, vira um teste. É 4 a 2 eu te explico na sequência, aliás irmão, se enh sepc, ao acabar paciência. Só quem tem inteligência vir pra mostrar pro었어요 que você não faz parte. Na batalha que você é maior campeão pois não faz arte. O que vocês faz misando por sombra é muito insanação, Pode mais, aliás, eu nem ouvi suas rimas, mas eu sei que é tudo em vão É, sou meu zoom, porque é aí, meu novo irmão, eu tô arrumando agora Então, chinelo, meu mano, com o plec na rima, achei que te percola Mano, deixa eu falar que você é incomum, começa a ir pra verdadeira Só que eu sei que o seu incomum, que é esse MC, o grupo já bate parceira Só que você, que tá ligado, sabe que eu tenho um dom Eu vivo, a mesma que eu deixo no peito, espírculo, sol A minha mente é de fazer dom, olha, da voz de ajustação Puxa o que me deu preto na cintura, o brinquedo foi a sua conexão Nada a ver, sua mente faz um dom, pra mim é diferente Inclusão, é o meu dom que trabalha nas mentes Mas você não sabe o que você fala, por isso você já se cala Você sabe que eu vou pro caixão e você tá aqui, se pá, vai pra bala É, eu se pá, vou pra bala, sabe o meu mano, então inflama O mano que tava na sargenta e amanhã na calçada da fama Tio, você tá ligado que já que sai da fonte tua Mas não esquece que eu tô com a calça da fama, mas ninguém que sempre perdoa Aí, você tem que entender que o bagulho é melhor que eu tô de quebrada Você quer tá lá na calçada da fama, pra brincar na calçada da rua sagrada E eu vou fazendo como ela falha, porque aí você vê como é quebrada O sucesso não é a linha de chegada, sempre foi minha caminhada É, sempre foi a sua caminhada, essa aqui contagia Só que você veio pra alisar com o solo sagrado ou por canabar energia Só que você não tá entendendo o que eu tô no seu talento Nem todos eles se são merecedores desse movimento Claro, o Space Holding Familiar, quero mais energia na votação, porque parece que vocês estão mortos Então, faz barulho pra quem você curtiu O MC que você não achou muito fácil, tá ligado? Bate com a alma Muito barulho e respeito, pra quem curtiasse mais quem começou, que foi o Magrão Black J Novamente, pra confirmar Magrão Black J É isso, o Magrão é um a zero Pode estar perdido o leque Vai ter BDM Manda avisar tudo no que vai Vem geral com a mão com alto Vem, vem geral, vem geral, vem geral Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Vem, 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 vem Ei, cê tá ligado que você desfeta, porque sua rima é lenda Você plantando é, eu conheci o long e joga-se por minuto de merda Ei, por isso eu prefiro não ouvir, sabe que então é a Bíblia Porque pra ouvir essas merda cuspindo pela boca é só uma fitija Na moral, mano, cê não sabe o que fala, então é melhor nem dizer Que pra se fuder, cinco minutos de merda formou MC com você Isso daí é referência pra quem chega aqui e não tem a vivência É ciência, não sei, eu faço bem diferente, mano Agora você vai ver que não é essa língua, eu vou perder Sobre ser magrinho ou sobre ser magrão O hip-hop que você tá vivendo, mano, pra mim é pura ilusão Porque eu pego a visão de você e falo daquilo que sei E quando o seu eu não falo, o MC com você, cuzão Eu tô mandando um alívio espurralo É, você tá mandando alívio espurralo, então bota a ponta na sua trajetória Então vamos ver nessa porra, parça, quem foi que foi de mais história Vamos ver quem que pisou na rua e conquistou geral pra sua glória O que fala aqui, a verdadeira vitória me põe, não alcança a vitória É, mas cê sabe que a vitória é pra quem põe caralho nessa luta Cuzão, você tá fazendo mova, aliás, pra mova, aliás Caralho, quase que não vai Pois vai ser um desperdiçador aí, cuzão Se não der terceiro agora, não dá nunca mais É, não dá nunca mais, o que você acha, meu marido? Então, é roubante, e é por isso que eu chego te batendo aqui nesse teste É, você falou, o tempo da sua caminhada é o menor aliado E foi tudo pra provar que você é ruim Essas bestas de pensar que tá muito pesado É, eu tô pesado porque quem faz impreviso Só arrisca pra fazer aquilo que sabe, cuzão E você vai ser menos um nome na lista O Mike começou, foi desligado Perguntando se era 2 ou 4 Mesmo tropeçando, eu sou original Mesmo bonitinho pra mim, cê é falso Claro, especial Família, votação naquele jeitão, certo? Máximo de atenção Foi muito barulho pra quem continuou assim Mas quem começou, que foi o Black Day Magrão É isso, o Magrão passou Barulho para o Black Day Estão na minha quebrada Várias noites, várias madrugadas Fazendo fistole junto com a rapaz Isso é a roda plural No BDM é o combate Batalha da arte Batalha da arte Isso é do Aro de MC No BDM é o combate Batalha da arte